A Corsã voltou a atender presencialmente os usuários em todo o Rio Grande do Sul. Mas, para ser atendido, é necessário agendar. A forma é a seguinte, o cliente pode fazer o agendamento através do aplicativo da Corsã ou do site corsã.com.br, clicando na aba Agendamento, ou ainda através do telefone. O número é 0800-646-6444. Lembrando que no dia do atendimento, o uso de máscara é obrigatório para evitar a disseminação do coronavírus. A cobrança de 60% das faturas dos usuários de Cachoeira do Sul deve ser por média neste mês, segundo a companhia. Os servidores voltaram a fazer as leituras nesta semana.